Bom dia, minha gente! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, tá bom? Começando mais esse dia aqui com vocês, eu espero muito que vocês gostem de acompanhar, né? Tudo que eu vou compartilhar com vocês no vídeo de hoje, tá bom? Já deixa bastante like, se inscreva aqui, ó, se não for inscrito ainda. E me siga lá no Instagram, fica sempre aparecendo aqui na tela e o link fica sempre na descrição do vídeo, tá bom? Então, meu, muito obrigada, tá bom? A cada um de vocês, por cada comentário, por cada palavrinha de carinho que vocês deixaram nos últimos vídeos, né? Estão sempre deixando, mas tô falando especificamente do vídeo do chá, né? Do chá revelação da Dani. Eu só tenho a agradecer, tá bom? Por todo carinho, por vocês também, né? Estarem por aqui e ficar feliz, né? Com a gente nesse momento, meu, muito obrigada de todo meu coração, tá bom? Que assim, é o mínimo que eu posso fazer, porque realmente eu fico muito feliz cada vez que eu, né? Vou lendo cada comentário, vocês podem ter certeza que eu fico muito feliz com os comentários de vocês, tá bom? Já vou começar hoje aqui, tava limpando peixes, sapatos, né? Porque sempre que a gente vai pra rua, né? Eu limpo todo o solado pra voltar de novo, pra guardar, né? Porque na rua, vocês sabem, a gente pisa, sabe Deus em quê? Então, não adianta nada, né? Deixar o sapato pra fora, mas aí na hora de guardar, pegar e guardar, aí eu sempre dou uma limpada no solado, aí estão aqui, tá secando, porque na verdade eu lavei, sabe? Aí deixa eu aqui secar um pouquinho, pra guardar. Agora eu vou dar uma ajeitada pra cá, que tá bem bagunçado, olha isso aqui. Eu vou tirar essas roupas, tem roupa aqui, ó, jogada pra todo lado pra lavar. Aquele balde verde ali, ó, que eu falei pra vocês, vou tirar, tem umas coisas super aleatórias, assim. Preciso também dar uma ajeitada naquele baú lá do quarto de visita, que ele tá todo bagunçado. Então, assim, cabe bastante coisa lá, só que tem que organizar, né? Aí eu vou tirar, que ali dá pra pôr aqui no cantinho, sabe? Pra eu jogar roupa suja mesmo, né? Quando roupa de cama, de banho, enfim, jogando as roupas sujas pra juntar, porque olha só onde que eu jogo. Eu vou tacando tudo aqui no cantinho, gente. Mas, geralmente eu não deixo, né? Geralmente eu já pego tudo e trago pra lavar. Porém, dessa vez foi ficando tudo aqui, vou lá. Acho que não sei se eu lavo, vou ver o que mais tem. Qualquer coisa eu já ponho pra lavar essas aqui. Vou guardar essas aqui, que estão aqui até agora. Vou ver o que é que é aqueles negócios ali, umas baguncinhas. Vou tirar, enfim, tentar dar uma ajeitada. Meu marido até hoje não levou o banco porque ele tá fazendo serviço pra fora nesses últimos dias. Acaba que ele tá concentrado lá, né? Porque quando ele pega, assim, algum serviço pra fazer, as pessoas geralmente, né, têm pressa. Então, ele não gosta de, como diz, enrolar, né? Tenta terminar, entregar o quanto antes. Porque se a pessoa contratou, né, é porque ela tá precisando do serviço. Aí ele foca mais lá. Mas em breve, né, se Deus quiser, ele vai voltar. Porque nós vamos fazer o trabalho ali do banco, colocar eles certinhos aqui do ladinho da mesa. Esse aqui eu deixei ontem aqui, passei uma água nele, por causa que fica com cheiro de plástico, né? Ó, ficou bem melhor. E ele, gente, é tão bem pesado, assim, sabe? Bem forte. Não é aqueles cesto que fica todo molenga. Não, olha só. É bem firme. Ó, aqui a tampa é negoçada, mas a estrutura aqui, ó, é bem firme. Vou colocar lá no quarto, inclusive vou aproveitar e ver o que que tem de roupa suja lá. Talvez eu já pego tudo pra lavar, né? Ó, catei umas roupas que eu tinha lavado aquele dia, de cama. Lençóis e um roupão, tá ali. Ele também é um sapato do Rian, vou botar lá pra fora pra limpar. Enfim, vou dar uma ajeitadinha aqui. Tá tudo daquele jeito, né? Tá tudo daquele jeito, né? Tchau. 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 Bom, dei uma ajeitada mais ou menos. Tirei as roupas daqui. Tirei ali uma bagulhinha, né, bagulhada que tava. Só vai ficar 100% mesmo, né, eu espero, quando eu colocar o outro armário, tirar as coisas desses aqui, que são coisas da cozinha, né, levar pra lá, aí sobra mais espaço pra eu colocar mais coisas aqui, aí sim, provavelmente vai ficar mais organizadinho, mas agora, gente, infelizmente, não, não tem jeito, só fica assim, bagunçado. Agora aqui, esses quadrinhos aqui, ó, achei eles bonitinhos? Ó, esse aqui até estragou um tiquinho aqui, mas tá assim, tá vendo? Queria colocar bem aqui, ó, sabe? Será que fica legal? Não sei, tem esse aqui do, que é um girassol, não sei se eu coloco só ele ou se eu coloco os dois, não sei, queria colocar por aqui pra ficar bonitinho, ou ali, mas ali, não sei se eu coloco ali, ou nessa, aqui, ó, assim, um mais altinho, e o outro mais baixo? Ah, não sei, a hora que meu marido chegar, eu pedi pra ele bater uns preguinhos, que é tão levinho, né, sem vergonha, aguenta, ó, pendurar eles, vai ficar bonitinho, né? Agora, vou vir aqui pra cozinha, olha só os sapatos, agora eu vou levar esse sapato lá pra dentro, que já secaram. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pronto, aspirei ali o tapete, passei um paninho, olha aqui, olha essa dupla. Oi, os menininhos! Oi! Um esparrachou ali e o outro aqui, gente, que o chão ficou fresquinho, né, que eu passei um paninho, aí, que agora já tá quente por aqui, viu? Acho que o inverno acabou-se, caramba, quase nada de inverno, não sei, né? Ainda é julho, mas olha, ontem e hoje tá esquentando de um jeito, ó, surgiram umas nuvens ali, quem sabe venha uma chuva, né, pra dar um refresco, porque esquentou, viu? E aí, olha, a barriguinha no chão. Todo mundo deita de barriguinha no chão pra tentar se refrescar. E é isso, passei, né, um paninho, dei aquela ajeitadinha, como diz, aquela camuflada, né, que a gente vai levando controladamente, assim, no dia a dia. Agora aqui, ó, guardar essa loucinha aqui de, que tá seca, lavar essa e tirei esse frango aqui, ó, inteiro. Vou cortar, limpar ele bem limpinho, cortar, que eu vou fazer ensopado. Fazer um frango ensopado, aqui, vou fazer um pouquinho de arroz também, ó, tem bem pouquinho arroz. Fazer mais um pouco de arroz e um frango ensopado, feijão tem, vamos ver o que mais eu vou fazer. Não, olha isso aqui. Formiga, gente, olha isso aqui. Deu formiga nos cactos, não tô entendendo, tava tão bonitinho, sabe? Ainda tá, né, só que, ó, ele cai, mas ele mesmo depois, né, é... Não diz, vai, é... Abrindo mais o negocinho. Só que agora, olha só, tirei o outro que eu tinha visto no outro, não tinha visto nesse agora, olha só. Esse aqui também tá com formiga. Vou colocar um pouquinho de água e vou colocar ele. Só um pouquinho. Vou colocar aqui, ó, pra tomar um sol, pra ver se elas somem, porque eu tinha colocado nesse aqui, ó. Eu já tinha visto que ele tava com formiga também, falei. Dá pra vocês verem, né? Que é aquela pequenininha, sabe? Que mal aparece. Agora tô vendo que esse aqui também tá. Pronto, já vou aqui cortar rapidinho esse frango. Olha, tá bonito hoje, viu? Nós, às vezes, temos frangos que dá até desânimo de limpar. Porque tá todo sujo, né? Esse não, olha como que tá branquinho. Tá bem limpinho. Tchau. 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 Pronto. O frango já tá todo aqui, ó, picadinho. Dei uma limpada, joguei um vinagre, ó, deixando aqui um pouco no vinagre. Agora, eu vou cortar esse peito. Vou dar uma lavada aqui na tábua. Agora eu vou cortar esse peito Eu gosto de fazer estrogonofe Eu adoro, né? Ele não gosta muito do frango ensopado Porém, ele não... Eu não tenho creme de leite Então, vou cortar ele em bife Gosto também, sabe? Grilhadinho Aí eu vou fazer uns bifinhos com ele Fazer uns bifinhos mais grossinhos, sabe? Porque o que fica ruim no peito É aquele bife fino, sabe? Aí você põe na panela e já vira um... Seca, né? Tem que fazer mais... Mais grossinho Fica mais suculento na hora que a gente vai grelhar Porque eu não frito A não ser quando eu empano, né? Quando eu faço empanado Aí eu faço frito Mas como é... Quando não é empanado Só dou uma grelhada mesmo Só sujo assim a panela com gordura, né? Coloco e deixo ele... É... Grelhar Dá aquela água Vai ficando Você vai igual bife mesmo Bife de boi Só que aí eu deixo mais, né? Porque frango É... Frango Porco Essas coisas eu gosto sempre de fazer É... Bem cozido, sabe? Bife de boi não Ainda... Tudo bem, né? Você faz um pouquinho, às vezes, mais mal passado Mas... A carne de frango E porco O ideal é você Deixar ela cozinhar mesmo Bem... Ficar bem passada, tá? Se for preciso Eu vou pingando umas gotinhas de água Sabe? Na frigideira Na panela Que eu não gosto de fazer nada na frigideira Frigideira é rasa, né? Joga sujeira pra todo lado Tá vendo, ó? Corto ele assim Tá vendo? O bife tá pequeno, porém Tá bem grossinho, olha Pra não ficar Aquele negócio seco Na hora que a gente faz Assim ele fica bem gostoso Fica suculento Cortar ele todo assim Vou deixar Pra fazer na hora de comer, sabe? Pronto, já vou refogar aqui O frango Vou deixar os temperinhos Ó, peguei até uma cebola Vou cortar, vou colocar depois Já tô refogando o arroz E vou jogar Agora o temperinho verde Coloral, né? A panela esquenta muito rápido Porque ela é muito fina Não gosto que esquenta tão rápido assim Porque queima tudo Vou jogar um pouquinho de coloral Já vou vir com o frango Hoje eu tenho o coentro Eu acho que eu vou É... Tempero assim mais cortinho Vou deixar pra forçar o coentro, sabe? Todo limpinho Coloquei um pouquinho de sal Salpiquei, né? Um salzinho nele Deixar aqui quieto um pouquinho Refogando Vou colocar água no arroz Vou colocar água no arroz E vou picar uma cebola de cabeça Pra eu jogar aqui também Cortei assim, ó Uma cebola de cabeça Vou jogar E agora eu vou tampar Não coloquei nada de água, gente Eu espero sempre o frango soltar Soltar Porque esses frangos Esses frangos congelados Eles tendem a soltar muita água, né? Então Eu sempre deixo aqui quietinho Ó Já tava até toda uma grudadinha ali no fundo Que eu deixei refogando, né? Aí Mexendo aqui Vou tampar de novo E vou deixar quietinho aqui Esperar primeiro ele soltar sua própria água Refogar Aí daí a pouco eu venho cá Pra Ver, né? Se eu preciso colocar mais água Aí eu já checo o tempero Olha Agora sim Eu já coloquei um pouquinho de água, gente E olha Já tá cozido Porque esses frangos assim, né? Cozinha muito rápido Deixa eu pegar uma colher Achei que tava gravando Eu colocando aqui o coentro Acho que não gravou, gente Por isso, ó Vou mostrar aqui pra vocês Já coloquei coentro Que dá um gostinho maravilhoso, né? No frango Pra quem gosta, é claro Porque o coentro tem um gostinho mais forte Aí, ó Hum Já tá prontinho Agora já vou Já desliguei, na verdade Vou só deixar tampadinho Pra não desmanchar Porque tá super cozidinho já Agora aqui Eu aproveitei E coloquei Os peitos de frango Tá vendo? Deixar assim Pra ele dar uma Grelhado Tá vendo? Isso que eu falo pra vocês De grelhar É isso aqui, ó Sem gordura no fim Tá vendo? Aí eu deixei ele tampado Aí, ó Grelhando Baixo do fogo Tá baixo Daí a pouquinho Eu vou vir com Ele já deu uma água E secou Agora ele começa, né? Dando essa grelhadinha Daí a pouco eu jogo Um pouco de cebola Um pouquinho de shoyu E pronto O franguinho também Bifinho Porque se ele chegar E quiser com jantar, né? Não preciso voltar aqui Vou mandar Finalzinho do dia Por aqui Acabou que Demorou pra chegar Vocês acreditam? Chegou agorinha mesmo Aí a gente acabou de almoçar Ó A maravilha lá Atrás O porrozinho do sol Já Já se pôs, na verdade Né? Só tá o clarão Aí eu tava ali Lavando as loucinhas Aí eu falei Nossa Nem gravei mais nada Pra vocês, né? Mas depois daquela hora O frango já tava pronto, né? Feijão já tinha Arroz também pronto Pronto Só fiz isso Arroz, feijão E tinha um restinho De mostarda E almeirão Um resto de mostarda E um resto de almeirão Quem lembra? Que eu mostrei Que a Dani trouxe almeirão Aí refogamos Comemos já Que nosso franguinho Com arroz Tava uma delícia E lavei os pratinhos As coisinhas lá Na cozinha Falei Ah Vou compartilhar Aqui com vocês O porzinho do sol Também E depois Eu vou lá mostrar Pra vocês O que eu já tô fazendo Olha Essa maravilha Lindo, né? Tem umas nuvens Se vier uma chuvinha Uma chuvinha Ótimo, né? Se vier uma chuvinha Vai ser muito bem-vinda Porque o ar Tá muito seco Sabe? Olha só A voz fica até meio assim Porque Tá muito seco O ar A umidade relativa do ar Quase todo dia A defesa civil Tá alertando, né? Que o ar Tá muito quente O ar Tá muito Como é que é? A umidade do ar Tá muito baixa Digamos assim Mas olha Cara, já estou eu Fazer um bolo Queria fazer um bolo De fubá Sabe? Ou de flocão Aquele bolo mesmo Assim, raiz, né? Bem de fubazão mesmo Aí eu tava aqui olhando E vi uma Só que eu não vi Ela não colocou O fubá O flocão No caso, né? Que esse aqui é o flocão É... Pra... Ó Pra... Descansar assim Molhado, né? Que são duas xícaras E meia de flocão Só que eu coloquei ele aqui É... Dei uma umedecida nele Tem uma meia hora Olha só Ficou assim Ixi, será que eu Ah, falei Ah, vou pôr assim mesmo, né? Porque a medida tá certinha A diferença foi só Que eu coloquei É... Ele pra Dar essa Sabe? Descansar um pouco aqui Molhado Aí ele Meio que dobra de tamanho, né? Olha aqui Ficou assim E o que ela fez Ela fez com ele Tirando do pacote Direto pro liquidificador Então Ah, vou fazer assim mesmo Vamos ver o que vai acontecer Aí É super fácil E rápido Isso daqui, gente É tudo de liquidificador Vou começar primeiro Colocando Os molhados Peguei o leite Tá aqui, ó Que são É... Duas xícaras E meia de flocão Eu tô medindo tudo hoje Nesse aqui, ó Pra ficar igual, né? É... Meia xícara de óleo Que eu já vou colocar aqui São três ovos Que eu vou quebrar já aqui, ó Um a um Parece que ficou bem gostoso Sabe aquele bowl de fubá Mesmo assim? Só que ao invés de fubá Usar o fubá mimoso Ela usou o flocão Eita! Coloquei dois Se tivesse me estragado, né? Ia perder um Perdeu os dois, na verdade Colocar um a um Ó Três ovos Com duas xícaras Deixa eu conferir Tô olhando Essa receita aqui, ó Aproveitar e mostrar pra vocês Se vocês quiserem Poucos ingredientes E parece que fica bem gostoso o bolo Ó Colocar assim Se vocês quiserem tirar um print Será que tá focando? Acho que tá, né? Duas xícaras e meia de flocão Duas de leite Vou medir aqui também Colocar os molhados primeiro Pra depois É... Não pesar tanto, né? O liquidificador Ó Duas de leite É... Uma de açúcar Açúcar Eu vou medir nessa daqui mesmo Assim, ó Três ovos Uma meia xícara de óleo Duas xícaras de leite Uma xícara de açúcar Uma pitada de sal Duas xícaras e meia de flocão E cinquenta gramas de coco ralado Que eu não tenho cinquenta gramas Sabe? Vou jogar esse restinho aqui, ó Que eu tenho Já tá metade do pacotinho Eu vou jogar uma pitadinha de sal Também Pode só pegar assim, ó Com os três dedos E joga assim Agora eu vou bater primeiro esse Aí depois tem também Uma colher de fermento Em pó Mas primeiro eu vou bater Colocar aqui, ó E o coco e o fermento Eu vou colocar depois Só pra dar uma misturada Rápida, né? E pronto I was birthed in the mountains Under the sun Something's changed You can't see my face in the crowd no more Something's changed You can't see my face in the crowd no more Pronto Ó Joguei o coco E uma colher desse aqui, ó Fermento pra bolo Normal Aí Aqui Eu já até untei É... Coloquei no fundo, né? Essa... Ó, papel manteiga E untei assim nas beiradinhas Agora eu vou colocar É... Bem aguadinho, sabe? Tem que torcer Pra não derramar, né? Porque olha só Com aquele aguadinho Não sei Se eu tivesse colocado Flocão seco Se ia ficar do mesmo jeito, né? Se ia ficar aguadinho assim também Olha Agora Agora bora levar lá pro forno Já coloquei o forno lá pra esquentar E torcer pra não vazar Ixi, já começou a vazar um tiquinho aqui, olha Eis que ficou pronto o bolo, gente Olha Aqui no meio Confesso que deu um trabalhinho, viu? Pra assar Mesmo assim ainda tá meio molinho, tá vendo? Não sei Mas aqui, tá vendo, ó? Tudo assadinho as beiradas Só o meio mesmo Que deu uma... Sei nem se ficou 100% assado Porque, ó Senão acho que vai queimar, né? Sei lá Não quis deixar mais, não Mas vou cortar aqui, ó E vou já tirar um pedaço Porque, nossa Com certeza já vou comer quentinho, né? Um pedacinho Esse tabuleiro Ele tem disso, né? Ele... Costuma os meios Ficar mesmo Arça mais devagar Digamos assim Ó Pegar esse pedaço aqui Pra gente ver como que tá Esse eu vou conseguir tirar inteiro Mas depois Vou esperar mais um pouquinho Que eu vou abrir aqui, ó A forma, né? Pra... Desenformar ele Pra sair inteirinho Pra pegar aqui assim Ixi Vai despedaçar Porque tá, gente Super quente Acabei De tirar Do forno Ó Deu uma grudadinha Lá no... Ah, mas assim sai Tá vendo? No papel Manteiga Mas saiu até inteiro Por tá... Por tá super quente ainda, né? Esperar um pouquinho Que eu vou abrir Abro ela aqui do lado Ela sai o fundo Ela sai o fundo Aí eu tiro Mas olha Não ficou seco, sabe? Ficou um bolo mesmo de fubá Deixa eu já provar aqui Despedaçando Porque tá muito quente ainda Ó a fumacinha saindo Acho que dá pra vocês verem, né? Hum Queimar a boca Aqui no meio, ó Ainda ficou meio cremosinho Assim, tá vendo? Olha só Mas tá assado Não tá cru Ah, gente Vou, ó Vim deliciar Façam aí Vocês printaram a receita Nossa Tudo batido no liquidificador Rapidinho e facinho de fazer Tá despedaçando Porque tá muito quente, né? Olha só Vocês tão vendo aí a fumaça Então Ó Amanhã eu mostro Se não for nesse vídeo Eu mostro no próximo Depois que esfriar também Hum Bom, gente Já comi o meu bolinho Olha Vocês sabem que eu sou suspeita Pra falar, né? De bolo Mas Nossa Delícia, viu? Vocês viram aí a receitinha Façam esse aí na casa de vocês Façam com flocão Não sei Talvez se vocês não Vocês viram que eu molhei, né? Se você A moça no vídeo que eu vi, né? A receita Ela não molhou Então Faça aí Depois me contam Me marca lá no Instagram Que eu vou, né? Adorar E Ficou muito bom Mas é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado De ter acompanhado esse dia, né? Meu do que meio maluco Mas Compartilhei com vocês O que aconteceu hoje Por aqui Tá bom? Mas fiquem com Deus Deus abençoe a cada um de vocês Sempre Muito obrigada pelo carinho de vocês Muito obrigada pela companhia E até o próximo vídeo Tchau